Atenção, partida para o oitavo palio do programa. Sá agrupados os competidores, Fox Leader e também Hare Baba. Fox Leader por dentro, Hare Baba pelo lado de fora, enquanto o Richie em terceiro, Quaquaquá corre em quarto, o Zeppelin melhora por dentro e já toma o quinto e busca o quarto lugar. Depois corre Merengão, a seguir Vínculão, a seguir White Earp, depois o ultimato, Thunder, Ultiman, chefe do ataque. Já vão descer na primeira parte da grande curva e continua na primeira colocação, Hare Baba trazendo o vantar, mas Fox Leader forçou e dominou. Fox Leader foi para a dianteira, Hare Baba em segundo, enquanto o Quaquaquá lá por fora melhora. O Richie toma o quarto e toma o terceiro, Hare Baba em quarto, Fox Leader, Quaquaquá e o Richie. White Earp melhora e sempre por dentro, o vínculo não ganha terreno, já tomando o quarto, vindo atrás e o Richie que é o terceiro. E agora Quaquaquá emparelha com Fox Leader, o Richie em terceiro, vínculo em quarto. Com o Porto na última curva e já entram pela reta final. Quaquaquá pelo lado de fora, vai dominando a carreira, vai para a ponta, cheirou vantagem para Fox Leader em segundo, vínculo em terceiro, vão passando pelo segundo, Quaquaquá na ponta, vínculo por fora, vai tomando o segundo lugar, cruzados com o Zen Sinai, Quaquaquá na ponta. de L1 vai para o disco, 3 e 4 e 5, vínculo em segundo, Quaquaquá, vínculo, Quaquaquá, vínculo, cruzados com a faixa final. Depois Ultimato Thunder e os demais. Está aí o resultado do oitavo palio do programa. É hora de Quaquaquá.